Fala galera, o Alisson Engenheiro aqui, beleza? Hoje nós vamos falar de máquina hidráulica versus máquina pneumática, quais as diferenças dela. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero mostrar ali perto da minha máquina, eu vou mostrar o compressor que eu tenho aqui. Porque hoje a minha fábrica, eu fabrico com uma máquina pneumática, então eu utilizo um compressor. Então vem comigo. Tá fazendo um pouco de ruído aqui, mas eu vou tentar explicar. Isso aqui, pessoal, é o meu reservatório de ar. E aquele ali é o meu compressor. Esse compressor aqui é um compressor de parafuso. Ele é um compressor que dá uma eficiência na sua produção muito boa, muito considerável. Outro compressor que utiliza numa máquina pneumática é o compressor de pistão. Bom, ele utiliza esse reservatório, mas aqui em cima tem o pistão dele. Nesse caso aqui ele foi removido e eu utilizo isso aqui somente como reservatório do ar. Então eu utilizo uma máquina pneumática, ela utiliza ar comprimido, que é produzido por esse compressor aqui. Mas enfim, qual que é a diferença de máquina pneumática com máquina hidráulica? Uma máquina pneumática, ela geralmente, a máquina pneumática, ela é bem rápida. A pressão do ar faz com que o manuseio, o equipamento, o carrinho seja bem rápido. A máquina hidráulica, ela é excelente para você porque ela tem uma prensa mais forte, a máquina hidráulica. Porém, os investimentos da máquina hidráulica geralmente são maiores. Hoje, com valor menor, você consegue investir numa fábrica, numa fabricação pneumática. Então essas são algumas das diferenças de máquina hidráulica e máquina pneumática. Eu com uma máquina hidráulica, ou uma máquina pneumática, que é a que eu uso aqui, eu consigo fazer muita produção. Mas eu pretendo sim colocar uma máquina hidráulica, ela vai ter um prensamento mais forte. E outra coisa, os investimentos para a máquina hidráulica, eles são maiores. E essa máquina que eu tenho aqui, sendo pneumática, ela me atende perfeitamente. Mas uma máquina hidráulica também é bem-vinda. E a máquina hidráulica, ela vai ser muito boa, muito boa mesmo, na fabricação de pavers, os pavimentos, por causa da prensa dela. Ela dá um prensamento bem forte e você consegue produzir um paver de qualidade. Produzir um paver que dê uma resistência boa. Então essas são, assim, uma breve explicação sobre máquina hidráulica, máquina pneumática. E eu mostrei os compressores que eu tenho aqui. Se gostou do vídeo, dá um curte aqui embaixo. Se inscreve no canal, comenta o que você achou, só uma dúvida. E é nós, estamos juntos. Bora da produção.